Olá! Nesse vídeo, irei demonstrar como montar uma maquete do nosso sistema solar. Vamos precisar de lápis de cor, tesoura e cola. Vamos começar? Comece pintando o Sol e os planetas de acordo com seu gosto. Depois, é só cortar na linha pontilhada. Agora, com o Sol e todos os planetas cortados, então colamos nos palitos. Por último, você deverá organizá-los em seus respectivos lugares, conforme foi aprendido na sua aula do sistema solar. Bom trabalho!